Então, acho que a gente pode começar direto com a Mercedes e com a Jéssica para a gente falar, então, sobre os rapid funds, pode ser? Maravilha, então, o espaço é de vocês. Fiquem à vontade para compartilhar a tela, enfim, vocês sabem o que fazer. Tá, então, eu vou compartilhar aqui, só uma segunda. Dá para ver assim? Sim, a gente vê perfeitamente. Tá, perfeito. Bom, bom dia, pessoal. Meu nome é Jéssica Stephenson. Eu sempre começo falando que eu sou colombiana, brasileira, inglesa, uma mistura. Por isso, o sotaque meio estranho no português. Tomara que deixe para entender tudo muito bem. Eu trabalho há dois anos na Fundação Wikimédia, como oficial de avaliação e aprendizagem dentro da equipe de recursos comunitários. E apoio o Grantis em todas as regiões para poder avaliar o impacto do trabalho que estão fazendo. E também de gerar conexões entre comunidades para poder aprender entre colegas, entre peers. e faço parte de uma equipe, que aproveito aqui para fazer publicidade, do Let's Connect. Agora eu vou compartilhar o link também para as pessoas que tenham interesse em conhecer um pouquinho mais. Compartilhar aqui. E é um programa de conexão para todas as pessoas que acessam fundos, ou estão pensando em acessar fundos, poder conhecer experiências de outras pessoas do movimento, a nível global, para compartilhar habilidades, experiências, casos, etc. Então, vou começar aqui com a apresentação. Bom, eu vou começar aqui com a apresentação. Então, a gente começou hoje, mas depois dessa apresentação, vocês vão conhecer um pouquinho mais sobre o programa de Wikipoia, do Wikimovimento Brasil. E vamos falar muito sobre a conexão entre o Wikipoia, do Wikimovimento Brasil, com os fundos rápidos que a Fundação Wikimédia promove. E que vocês tenham clareza sobre como funcionam os dois programas e qual poderia ser o caminho melhor para vocês, que estão pensando em desenvolver um projeto, ou já desenvolveram um projeto e estão procurando, talvez, acrescentar ou dar continuidade a esse projeto. E qual seria essa transição entre um programa, um fundo ou outro, e como seria o mecanismo de apoio dentro do Wikimovimento Brasil e dentro da Fundação Wikimédia, para ver qual é esse caminho de acesso aos dois fundos. Então, é um processo que queremos coordenar e apoiar e trabalhar juntos nisso. A Mercedes também vai compartilhar a apresentação, para vocês poderem assistir os slides, e poder fazer perguntas ao final, depois da sessão também, mandar qualquer pergunta. Podemos fazer uma ligação, uma call também, um a um, para falar do projeto de vocês, acompanhar o processo de gerar a proposta de trabalho. Então, vamos falar hoje do fundo da comunidade Wikimédia. Primeiramente, é um programa único que temos para apoiar todos os diferentes tipos de atores que trabalham no movimento, podem ser indivíduos, organizações, grupos, não precisam ser afiliados, não precisam ser grupos de usuários reconhecidos, podem ser grupos de Wikimedistas que estão trabalhando juntos, ou indivíduos. E o foco muito do trabalho são projetos que têm um impacto dentro dos projetos Wiki. Pode ser qualquer projeto Wiki, Wikipédia, Wikicommons, Wikidata, os projetos menores também, Wikionary, Wikiversity, qualquer um dos projetos Wiki. E também um foco forte no assunto de representar esse conhecimento que hoje é subrepresentado, e essas comunidades que são subrepresentadas também. Então, tem um foco grande no trabalho que procura essa equidade dentro do movimento, que é parte da nossa estratégia do movimento Wikimédia, é trabalhar nessa brecha, nessa knowledge gap que tanto falamos. E o importante também desse programa de fundo da comunidade Wikimédia é que procura ter um processo de crescimento dentro do fundo. Então, vocês podem começar com um fundo rápido, mas dependendo do impacto do projeto e a sustentabilidade e a escala que esse projeto pode ter, é possível ir gerando um acesso a outros fundos, que seja, por exemplo, um fundo anual, um fundo plurianual. Isso não depende de vocês serem um afiliado, um grupo de usuários, ter uma estrutura organizacional específica, é mais pelo impacto do projeto. Então, é um fundo que permite um ponto de entrada, que pode ser o Rapid Grant, o fundo rápido, que eu vou falar hoje, mas tem perspectivas de poder acessar com o tempo e com o apoio da Fundação e do Movimento Brasil outros tipos de fundos que talvez sejam maiores e a mais longo prazo. E também procuramos com esses fundos, não só que vocês implementem projetos, que tenham impacto nos projetos Wiki, mas também acrescentar as capacidades de vocês como Wikimedistas, como grupos. Então, o que seja investir em gerar habilidades, no capacity building, em gerar parcerias com diferentes atores, isso também é um ponto importante de investimento. Queremos também fortalecer os Wikimedistas dentro desse ecossistema. Então, vamos falar hoje no fundo rápido e quais são esses critérios de elegibilidade. Então, o fundo rápido faz parte desse programa, do fundo da comunidade, que tem vários programas, não vou falar deles hoje, porque vamos focar no fundo rápido, mas se vocês querem saber mais, tem um portal no Meta, que tem toda a explicação de cada um dos fundos e também podemos ter uma conversa para explicar como funcionam todos os fundos. Então, o fundo rápido é para projetos que são entre 500 a 5 mil dólares ou o equivalente na moeda local, no momento de vocês fazerem a solicitação. Como falei, não precisam ser uma organização formal, uma ONG ou um grupo de usuários, vocês podem ser um grupo de trabalho, um grupo formal ou informal de trabalho, ou um indivíduo também pode apresentar um projeto. A gente, vocês podem fazer a proposta e também os relatórios, depois de desenvolver o projeto, em qualquer idioma, pode ser português, espanhol, inglês, qualquer idioma, e a gente apoia todo o processo de tradução, o que vocês precisam para poder ter uma aprovação desses fundos. O fundo, a proposta de vocês pode ser até 12 meses, então pode ser uma proposta curta, que seja, por exemplo, ah, quero fazer uma atividade, uma expedição fotográfica de dois meses, ou quero fazer várias expedições, vários processos durante 12 meses. Mas o limite do tempo, como é um fundo rápido, os recursos não são muito grandes, a ideia é que seja máximo de 12 meses. Outros critérios básicos, como falei no início, a proposta tem que estar relacionada à nossa missão, como movimento, à direção estratégica do movimento Wikimédia, que tenha que melhorar um ou mais dos projetos existentes de Wiki. Os projetos que são destinados, por exemplo, a melhorar aplicativos de terceiros, por exemplo, alguma tecnologia de conhecimento aberto, do software aberto, que não seja diretamente um projeto Wiki, não são elegíveis para financiamento, possivelmente em outros fundos, seja possível fazer esse tipo de parcerias, investimento, mas o fundo rápido tem o foco mais específico em gerar contribuições aos projetos Wikimédia diretamente. Os trabalhos e contribuições devem poder ser publicados sob acordos éticos de acesso aberto. Claro, a ideia desses projetos é poder transferir conhecimento e os resultados a toda a comunidade, no princípio de conhecimento aberto, e livre, e devem ser fundos para financiar projetos que vão ser implementados a futuro e não projetos que já foram implementados. Não é um reconhecimento retroativo é uma coisa que já aconteceu. Claro, pode ser a continuidade de um projeto que está sendo implementado e que vocês precisam de apoio para poder continuar ou acrescentar, escalar isso, mas não pode ser para pagar uma coisa que já foi feita. Claro que é importante seguir todos os códigos de conducta, de espaços seguros, o código universal de conducta, e quando vocês fazem a proposta, fazemos algumas perguntas relacionadas com o como o projeto vai contribuir a esse código universal de conducta e criar espaços seguros, especialmente para as comunidades subrepresentadas, que hoje têm dificuldade para ser parte do movimento Wikimédia. e acho que vocês podem também acessar, que estou fazendo um resumo, podem acessar por meio desses links na apresentação, mais detalhes sobre o conducto universal, sobre o código universal, caso vocês sejam novos ou novas ao movimento e querem conhecer um pouquinho mais sobre a informação detalhada sobre isso, ou não conhecem a estratégia do movimento e querem conhecer um pouquinho mais, vocês têm links aí para poder conhecer em detalhe. Em termos da quantidade e o limite dos fundos, então o limite dos fundos é de 10 mil dólares por ano. Então, o que significa? Que vocês podem ter até dois projetos no ano se vocês aplicam ao limite que é 5 mil por projeto. Se vocês aplicam a fazer projetos de mil dólares ou menos, podem ter vários projetos no ano, mas até 10 mil dólares em um ano, que é de julho a junho, que é o ano fiscal da Fundação Wikimédia, não o ano calendário. E as pessoas que estão aplicando como grupo, então tem talvez vários Wikimédia que querem implementar o projeto juntos, então incentivamos uma conta bancária conjunta para poder acessar o fundo como um grupo e não como indivíduos. Também podem apresentar, como falei, como indivíduos. Todas as solicitações serão distribuídas na moeda local, nesse caso no Brasil, em reais, salvo alguma indicação a contrário que a gente pode revisar em casos específicos. isso é importante. Mesmo que vocês possam acessar vários projetos no ano, não podem ter mais de um projeto aberto. Isso que quer dizer que vocês acessam, implementam o projeto, tem que fechar esse projeto, fazer o relatório do projeto, concluir, para poder acessar um segundo fundo. Então, se vocês vão fazer vários projetos no ano, é melhor apresentar uma proposta um pouco maior ou garantir que vocês vão ter um ciclo para fechar o projeto, enviar o relatório e depois aprovar o segundo, terceiro projeto. Se vocês são uma organização afiliada, que acho que, no caso de vários, no movimento do Brasil não vai ser esse caso, vocês podem ter até dois projetos abertos no ano. Então, espero que isso fique claro, senão eu posso explicar novamente. O que é importante também quando vocês estão fazendo a proposta é demonstrar o histórico de experiência. Então, por exemplo, se você é uma pessoa muito nova ao movimento e tem uma ideia de projeto, é bom fazer uma parceria, uma colaboração com pessoas que têm mais experiência de edição, mais experiência no projeto específico, o Wikimedia que vocês vão trabalhar, mais experiência também em fazer treinamento, se parte do projeto é treinar outros novos colaboradores para entrar no movimento Wikimedia e demonstrar esse conhecimento e essa experiência. Então, não é necessário ter um número de edições ou número de anos no movimento, mas sim mostrar experiência no projeto que você vai desenvolver. e, por isso, acreditamos que é muito legal fazer grupos de trabalho para apresentar a proposta para ter mais experiência no time que vai implementar. E é importante, dentro da proposta, mostrar essa experiência, o nome das pessoas que vão estar envolvidas no projeto e que essas pessoas sejam cientes do seu envolvimento. Algumas limitações em termos de quem pode acessar o fundo. Então, pessoas que são parte de membros de um diretório ou líderes que atualmente são funcionários, por exemplo, do Wikimovimento Brasil ou que são parte do grupo que acessam já fundos dentro da Fundação Wikimedia, não poderão apresentar um fundo rápido, porque já são pessoas que estão recebendo uma financiação dentro de outro projeto. O outro critério é que as pessoas que já recebem fundos em um projeto, por exemplo, se eu aplico a um Rapid Fund, a um fundo rápido, eu não posso receber também de outro fundo rápido, certo? Então, eu tenho que estar dedicada a um projeto. e, claro, pessoas que são contratadas pela Fundação Wikimedia ou que são funcionários também não podem acessar o fundo rápido. Então, essas são algumas limitações no caso que um funcionário do Wikimovimento Brasil ou uma pessoa que é parte do time ou parte do board do Wikimovimento Brasil tenha um projeto que é bem diferente ao que está sendo implementado no fundo geral que o Wikimovimento Brasil tem nesse momento, uma coisa que sai realmente desse escopo de trabalho, podemos avaliar casos específicos com a Mercedes, que é oficial de programa, e fazer uma sessão, né? Então, o critério aplica de maneira geral, mas, claro, podemos discutir caso que seja um projeto muito inovador, muito diferente, é possível revisar esse critério. E a última é que a compra de equipamentos é permitido, claro, é importante os equipamentos para desenvolver muitos trabalhos, mas é importante mostrar como esses equipamentos, sejam equipamento fotográfico, computadores, vão ser compartilhados entre membros da comunidade, e que ao final do projeto vai ser utilizado dentro do grupo, do movimento, e não vai ser, não vai ficar como uso pessoal. Então, tem que ter um acordo de como esses equipamentos vão ser parte da comunidade e poderem ser utilizados para novos projetos, e esse é um acordo que precisam fazer com o Wikimovimento Brasil, para que fique claro esse uso futuro. E não podem incluir recursos que sejam bolsas de viagem para conferências, por exemplo, vou participar em Wikimedia, então vou incluir isso dentro do fundo rápido, isso não é permitido. Então, coisas que, exemplos do que financiamos, eventos locais relacionados com uma campanha global, por exemplo, a Wikilove Monuments, ou Wikilove, como as campanhas que o Wikimovimento Brasil faz, Wikilove Bahia, Espírito Santo, qualquer evento local pode ser financiado, projetos que tenham a ver com GLAM, então cultura, patrimônio, tudo que seja contribuição ao conteúdo, promoção de acessibilidade a esse conteúdo, e, e tipos de linhas de financiamento, espaço de trabalho, serviços, prêmios, custos de áreas, de transporte, equipamentos, dados para apoiar o acesso à internet, viagens, tudo isso pode ser incluído. E, finalmente, termino falando do ciclo de como aplicar, temos sete ciclos do fundo rápido por ano, então se vocês perdem um ciclo, não se preocupem, não tem que esperar seis meses, um ano, para aplicar, começa o primeiro de julho, o próximo ciclo, até o 30 de junho do ano, do próximo ano fiscal, no portal de fluxo, vocês vão fazer aplicação, temos vários tutoriais de como acessar o fluxo, de como fazer a aplicação, estamos simplificando muito o formulário para que seja bem simples, como falei, podem aplicar em português, qualquer idioma, e temos um Google Docs, que vocês podem acessar aqui no link, que é como um template para vocês preencher, para fazer sua proposta, podem compartilhar sua proposta, o rasgunho da proposta com a gente, podemos comentar, trabalhar isso juntos, e depois vocês, uma vez realizado a versão final da proposta, vocês passam ao portal de fluxo para fazer o envio oficial. E o contato é com a Mercedes Casso, oficial de programas, esse é o e-mail dela, esse é um processo de colaboração, não é um processo que vocês estão sozinhos e a gente esperando aprovar ou não aprovar esse projeto. Queremos trabalhar com vocês, dar todo o apoio, por isso eu falo que podem compartilhar rasgunhos, podem pedir uma call, podemos trabalhar um a um com vocês para que essa proposta seja bem legal e que seja rápida a aprovação e o acompanhamento durante o processo de implementação. Obrigada e deixo aí e qualquer pergunta estou à disposição. Maravilha, Jéssica, super obrigada por ter compartilhado com a gente. Eu tenho uma dúvida já, que na verdade é bastante comum quando a gente fala dessas linhas de financiamento, que é o que é um pedido ideal, quais são os elementos que precisam constar dentro dessa proposta de um financiamento rápido? Éric, então acho que o primeiro é o alinhamento missional, né, ter clareza que o projeto vai contribuir a um projeto WIC, ou vários projetos WIC, que a contribuição seja ou significativa em termos de ou trazer pessoas novas, especialmente essas comunidades subrepresentadas, que sabemos que é um foco do trabalho no Brasil, ou vou traer conteúdos subrepresentados, ou também eu não vou traer conteúdos ou contribuidores, mas eu vou provar uma metodologia, vou fazer uma campanha, vou fazer um treinamento, vou gerar capacidades, vou gerar um valor para o movimento que não necessariamente é conteúdos ou novos editores, que isso é importante também, pode ser criar novas lideranças, novas capacidades, fazer treinamento, inovar em alguma metodologia de trabalho, então não tem o foco de precisa trazer tantos editores, tantos conteúdos, não, a gente valora vários tipos de projetos, o importante é que tenha essa conexão com a missão, que tenha a conexão também do que o movimento do Brasil está procurando dentro do planejamento estratégico que vocês fizeram, acho que é importante esse alinhamento e mostrar experiência, muitas vezes o que acontece é que as pessoas querem fazer coisas, mas não podem mostrar no time a experiência para poder implementar isso, então outro critério e clareza no orçamento, a gente sabe que cada contexto é diferente, então não temos um custo específico para cada um dos itens, das linhas de financiamento, mas uma clara explicação do que significa, porque muitas vezes as pessoas fazem um orçamento muito global, pouco claro, e aí é quando entra a demora no processo de revisão, então se vocês podem descrever especificamente ou vamos investir em isso, isso é o custo do mercado para esse item, vai ser muito mais rápido o processo de aprovação. Perfeito, Jéssica, a gente tem uma pergunta da Erika aqui no chat, que ela diz o fundo só pode ser usado no âmbito do Brasil, certo? Sim, claro, claro, com certeza, então os fundos rápidos podem, você pode fazer uma proposta que seja para implementar dentro do Brasil ou uma implementação regional ou global, então tem várias opções, podem fazer parcerias com outros Wikimedistas, outras organizações em outros, em outras regiões e apresentar o projeto conjuntamente. A única necessidade é falar quem vai receber esse recurso em que país, e aí fica aprovação oficialmente nesse país, por exemplo, pode ser Brasil, mas é um projeto que vai trabalhar com Angola, Mozambique, num projeto lusófono, por exemplo, mas quem recebe é um grupo que está no Brasil ou está no lugar onde vão receber esse recurso. Então, quando vocês fazem a aplicação, a solicitação, vai falar quem vai receber, ou quem, se são várias pessoas, e em que país vão receber esse recurso, mas onde vão trabalhar, que dá a opção de que seja um projeto regional global. Maravilha, pessoal, temos mais alguma dúvida aqui sobre... muito bem, então, muito obrigada, Mercedes e Jéssica, por estarem aqui com a gente, e agora eu vou passar, então, para a gente falar de uma outra linha de financiamento bastante simplificada, que é o IkaPoia, e aí a gente também segue o mesmo esquema para tirar as dúvidas aqui, já no ato, né, enfim, material compartilhado. Então, aqui eu preparei alguns slides rápidos também sobre o IkaPoia, então, a gente está dizendo que o IkaPoia são financiamentos simplificados para dar aquela mãozinha para você organizar a sua iniciativa em prol do conhecimento livre. Então, o IkaPoia é uma linha de financiamento simplificado que o IkaPoia Movimento Brasil organiza para apoiar projetos que tenham resultado em licença livre, ou seja, eles não precisam necessariamente acontecer dentro dos projetos Wikimedia, podem ser em outros projetos também, então, OpenStreetMap, por exemplo, que a gente tem uma comunidade crescente aqui no Brasil também, pode solicitar o IkaPoia para isso, tá? E aí, a ideia de fundo é que a gente quer facilitar acesso a recursos para a nossa comunidade brasileira, então, eu deixei o link do nosso portal do IkaPoia aqui, e a gente entende como que os recursos são fundamentais para que a gente consiga desenvolver não só novas lideranças, né, dentro do nosso país, mas também desenvolver esses projetos para fomentar, de fato, a nossa comunidade com mais suporte, né, para que os voluntários sintam-se mais acolhidos dentro da nossa comunidade também, então, esses recursos acabam cobrindo custos, né, que você não necessariamente precisa cobrir, enfim, do seu bolso voluntário, né, digamos assim, então, acho que isso é bastante importante de destacar também. Muitas vezes a gente tem várias ideias incríveis do que fazer com os projetos Wikimedia, ou enfim, coisas que podem resultar em licença livre, né, mas a gente acaba hesitando porque não tem acesso a esses recursos, então, a ideia é facilitar a execução desses projetos a partir dessa distribuição. A gente tem esse calendário aqui, então, desde o dia 22 de maio, a gente está recebendo pedidos de o IkeApoia, você pode solicitar o IkeApoia até o dia 22 de setembro, e aí a gente apoia projetos que tem duração de até dois meses e que tem esse valor de R$500 até R$2.500, então, é um valor que a gente acredita que dá para organizar atividades rápidas, enfim, dentro desse período de até dois meses e que tem, de fato, um impacto e um resultado em licença livre, tá? A gente apoia tudo que tem resultado em licença livre, praticamente, então, não precisa ficar limitado aos projetos Wikimedia, mas sim, também você pode fazer projetos que estejam dentro dos projetos Wikimedia, tá? Então, Wikipédia, Commons, Wikidata também, não precisa necessariamente ser Wikipédia só em português, né? Então, tem 100 outros projetos que você pode desenvolver nas outras plataformas também, tá? E aí, fazer uso desses recursos. Aqui eu tenho alguns exemplos, né, de projetos que a gente apoia a partir dessa linha, então, se você quer organizar eventos, né, que tenham resultados para a Wikipédia, por exemplo, você quer organizar uma editatona dentro de um centro cultural da sua cidade, né, sobre algum assunto de relevância para o seu município, perfeito, vai lá, faz isso. Se você quer organizar uma oficina de Wikidata também para melhorar a cobertura de dados sobre o seu município, ou sobre, por exemplo, espécies, né, de animais, enfim, faça isso também, oficinas de Wikimedia Commons, né, então, ensinar o pessoal como tirar fotos documentais, por exemplo. Faz isso também, aproveita, faz uma caminhada fotográfica com o pessoal, né, e não precisa ser uma oficina para muitas pessoas, né, então, vai naquilo que você consegue fazer, né, você tem que conseguir fazer uma oficina para sete pessoas que seja, isso já tem um impacto positivo, você já está capacitando pessoas também, e aí você pode organizar esse projeto e pedir os recursos para ter, por exemplo, o aluguel de um espaço, para oferecer alimentação para o pessoal durante a execução da atividade, né, então, imagina o que vai ser bacana para a sua comunidade. Outro tipo de atividade que a gente apoia é a produção de materiais de divulgação, então, se você quer desenvolver tutoriais, né, sobre a Wikipédia, você pode fazer isso, então, se você quer fazer uma broxura, se você quer fazer um vídeo, se você quer fazer tutorial de Sparkle também, né, que é uma necessidade crescente da nossa comunidade, então, você também pode fazer isso, você pode, inclusive, pedir um auxílio mais profissional para garantir a qualidade dessa entrega, então, se você precisar da ajuda de uma pessoa para fazer edição de vídeo, para fazer a diagramação, por exemplo, né, então, esse é um tipo de custo que a gente pode cobrir também. Se você quiser organizar oficinas de mapeamento colaborativo, então, aqui um exemplo de oficina que você pode fazer com OpenStreetMap, né, então, você não necessariamente vai ter o resultado direto nos projetos Wikimedia, mas é um outro projeto muito bacana também, que tem o resultado em licença livre. Você pode fazer também digitalização de acervos, situação de conteúdos, então, isso aconteceu ano passado, né, foi uma experiência muito legal, o pessoal pegou um kit de museu portátil, aprendeu como que faz a digitalização de acervo, e esse material continua firme e forte dentro dos projetos Wikimedia também. Então, se você tem acesso a algum tipo de acervo da sua cidade mesmo, enfim, doação de conteúdos também, né, algo que a gente preza bastante dentro desse Wikimedia, apoia, então, você pode considerar fazer um projeto de digitalização e disponibilização. Se você quiser fazer uma viagem para a produção de conteúdo, que a gente costuma chamar de expedição fotográfica, por exemplo, então, sair fotografando vários municípios do interior de São Paulo, pegando quais são as edificações históricas, por exemplo, e tirar fotografias delas. A gente vai cobrir os custos de gasolina, hospedagem, alimentação, enfim, você faz o seu roteiro, você elabora o seu itinerário, e a partir das entregas, a gente faz essa avaliação de que, nossa, realmente, é um custo que vale muito a pena a gente investir para ter esses materiais. Compra de equipamento e material também está incluso, tá? E aqui, a gente segue numa linha muito semelhante ao que a Jéssica falou, sobre os outros fundos da fundação. Então, se você precisa comprar, por exemplo, um notebook, uma máquina fotográfica, eventualmente, até um drone, para você fazer as suas fotografias, você pode solicitar, a gente verifica, e depois esse material precisa ser devolvido para o Equimovimento Brasil, porque a ideia é que esse equipamento seja reutilizado em outras atividades, mas considere também que é possível fazer isso, então, a gente não gostaria que a questão do equipamento fosse uma limitação para você desenvolver o seu projeto, por exemplo, E aí eu gosto de deixar aqui esse e mais, porque esses são apenas alguns exemplos de atividades que você pode organizar dentro dessa limitação que a gente estabelece de período e de orçamento para o Ike Apoia, mas use a sua criatividade, a gente está muito aberto a receber novas ideias também, os projetos precisam fazer sentido para você que está aí atuando localmente na sua comunidade também, e não só a nossa expectativa do que é um projeto ideal, né? E aí quem que pode solicitar? Então você pode solicitar em grupo ou individualmente, você não precisa ser um membro associado do Ike Movimento Brasil para ter acesso a essa linha de financiamento, você só precisa residir no Brasil e ter uma conta bancária no Brasil, então, inclusive, se você não for brasileiro, mas se você residir no Brasil e tiver uma conta bancária aqui, você pode solicitar o Ike Apoia, e você também tem que estar de acordo, né, com o nosso código de conduta e a política de espaço milhado do Ike Movimento Brasil, então você precisa estar no bom status, né, ante a comunidade, então isso não é difícil também de acontecer, tá? Então vocês vejam aqui, se você é uma pessoa mais experiente ou menos experiente dentro do movimento, não interessa tanto para a gente, né, o que interessa para a gente é o projeto que você vai desenvolver. Aí aqui falando um pouquinho sobre quais são os itens que a gente financia dentro do Ike Apoia. Então, custo de organização de eventos, então de novo, se você precisa alugar um espaço para promover uma editatona, se você precisa fazer banner, né, de divulgação, se você precisa oferecer o lanche para o pessoal durante uma editatona, isso pode também, se você precisar produzir materiais, né, então se você precisar de um apoio para fazer um design gráfico do seu tutorial de como fazer buscas, queries no Ike Data, né, então você pode colocar isso como um custo. Equipamento que pode ser reutilizado, câmera fotográfica, notebook, drone, enfim, até webcam, eventualmente, né, enfim, depende da necessidade do seu projeto mesmo, tá? Despesas de viagens, então, custo de gasolina, se você tiver um carro, custo de passagem de ônibus, se você quiser viajar de ônibus, alimentação também, hospedagem, né, se você estiver fazendo todo um itinerário de viagem para fazer fotografia e outros custos operacionais também, né, taxas bancárias ou, por exemplo, no caso, né, de equipamentos, a gente solicita que o equipamento seja devolvido para o Equipmovimento Brasil, então a gente pede que você coloque dentro do seu orçamento o custo de envio, o custo também de uma boa embalagem, né, para você devolver o material em boas condições para a gente, então, esses são itens que a gente financia, mas, de novo, tudo aqui vai depender do escopo do seu projeto, tá, e, enfim, acho que isso fica mais claro conforme a gente também vai montando o nosso projeto. E aí, para solicitar, é bastante simples mesmo, você precisa apenas acessar a página do Equipoia, você vai fazer o login com a sua conta de usuário WIC, e aqui é importante que a sua, que o seu e-mail, né, esteja ativado dentro da sua conta para a gente conseguir entrar em contato com você, você vai elaborar a sua proposta, e essa proposta é bastante simplificada, né, porque a gente quer ouvir apenas qual que é o contexto geral do seu pedido, então, ali você vai colocar quase que uma narrativa, né, explicando para a gente o que que é o seu pedido, então, uma pessoa que não está ali, para ela rapidamente entender do que se trata, né, você coloca dentro desse contexto geral, você explica quais são os objetivos, né, e aqui pensando qual que é o impacto que vai ter, por que que você está fazendo esse projeto, né, você também vai colocar quais são os resultados esperados, então, aqui a gente até dá uma orientação de pensar quais são os resultados mais mensuráveis, né, dentro daquilo que você vai fazer, então, por exemplo, quero oferecer aqui uma formação para 10 pessoas, quero aqui organizar 3 mil imagens da minha expedição fotográfica, né, então, esse tipo de número para a gente também é interessante, mas, claro, aqui não cabe só as métricas quantitativas, né, mas também o elemento qualitativo das entregas é bem-vindo, tá, e aí você elabora também o orçamento e da mesma forma que a Jéssica comentou, né, sobre como que é interessante que você coloque detalhadamente, você também vai colocar aqui o seu orçamento mais ou menos detalhado, né, então, a gente precisa ter uma boa compreensão de como que esse valor vai ser destinado para a realização do seu projeto, né, então, por mais que a gente entenda que exista um grau de flexibilidade, né, no sentido de que não necessariamente aquele custo exato é o que vai acontecer, é sempre importante que você faça uma boa pesquisa com antecedência, né, para saber quais são os valores que você vai precisar para conseguir realizar o seu projeto sem grandes problemas, tá, até porque tudo precisa entrar na linha de prestação de contas depois, então, leve isso em consideração. E aí, você só precisa aguardar, então, o parecer dos avaliadores, a gente tem um comitê avaliativo formado por quatro pessoas, são pessoas experientes dentro do movimento e que mídia, né, então, essas pessoas, inclusive, podem oferecer apoio mais direto para você, no sentido de, olha, você está pensando aqui em organizar uma expedição fotográfica, então, você pode incluir aqui tal e tal perspectiva, né, quando você for tirar suas fotografias, né, não deixe de tirar fotografias da frente, da lateral, né, do monumento que você vai fotografar, tentar fazer uma fotografia durante o dia, durante a noite, enfim, esse é o tipo de orientação que a gente pode dar enquanto comitê avaliativo, a gente pode sugerir alguns ajustes também, né, da sua proposta, né, então, a ideia é que você tenha um acompanhamento bem próximo da gente do movimento Brasil, tá. E aí, em termos de prazo, você pode submeter a sua proposta até o dia 22 de setembro, e aí, essa proposta é avaliada em até 15 dias corridos, pode ser que aconteça em menos tempo, mas não mais do que 15 dias corridos, tá, e aí, uma vez que o seu projeto é aprovado, ele pode ser realizado em até dois meses, exceto se você fizer o seu pedido no dia 22 de setembro, que aí a gente vai ter uma pequena questão, tá bom, então você precisa realizar o seu projeto até o dia 31 de outubro, tá, então leve isso em consideração, isso está nas nossas regras também, tá, mas em geral é isso, se você solicitar, principalmente agora, né, que a gente está no começo do IcApoia, você tem tranquilamente até dois meses para realizar o seu projeto, e aí, uma vez que você finaliza, você tem até 20 dias corridos para fazer o relatório final e prestar contas, esse relatório final, ele é muito tranquilo também, no sentido de que a gente quer saber o que que deu certo, o que que não deu tão certo, né, como que a coisa fluiu, como que aconteceu, né, porque a partir disso a gente também entra em qual que foi o aprendizado com essa experiência, tá, então a gente está bem interessado nisso, então não precisa se preocupar porque, de fato, não é burocrático, mesmo a parte da prestação de contas em si, né, que aí está vinculada à questão do orçamento que você mandou, ele não é burocrático, né, você precisa necessariamente guardar suas notas fiscais para a gente conseguir bater tudo que foi efetivamente gasto, né, e aí se tiver alguma divergência de valor, a gente faz também a correção, né, então se ficou sobrando muito dinheiro, então a gente pede para você fazer um PIX para a gente, né, devolvendo o valor, e está tudo bem. E aí, por último aqui, né, critérios de seleção também, para isso ficar com bastante clareza para vocês, né, o que que a gente vai olhar quando a gente olhar a proposta de vocês? A gente busca bastante clareza e entender qual que é o impacto da proposta, então se você explicar para a gente por que você está fazendo isso e por que que é importante, a gente já fica feliz, né, a gente já consegue ter uma clareza, né, de qual que é o impacto da sua proposta. A gente também vai valorizar se você pensar na diversidade de participantes e de conteúdo, então se o seu projeto não envolve nenhuma questão de diversidade, não tem problema, mas projetos que tratem de diversidade, de conteúdo, de participantes vão ser priorizados também dentro da nossa seleção. Aí aqui a parte essencial é que o resultado precisa ser necessariamente em licença livre, tá, então por mais que você possa usar, enfim, ferramentas que não sejam de código aberto, enfim, para fazer o seu projeto, o resultado em si precisa ser em licença livre, tá. E aí, por último também, lembrar que a gente pode solicitar alguns ajustes na proposta e que isso não é um problema, né, a gente quer que vocês se sintam bastante apoiados ao longo desse processo para garantir que vocês estão tendo todo o suporte que vocês precisam, né, porque muitas vezes vocês nunca solicitaram um financiamento antes, essa é a primeira experiência que vocês têm, né, então a gente não vai avaliar para massacrar vocês, muito pelo contrário, a gente quer apoiar vocês, né, então tenham isso em mente, tá. E aí, aqui por último, algumas últimas dicas de que apoia, então, quando você estiver redigindo a sua proposta, pensa que a gente enquanto avaliador precisa entender o que, quem, quando, como, onde e porquê, então a gente precisa ter essa narrativa, escreve de uma forma bastante direta, explicando para a gente bem o que é o seu projeto, né, então como a gente não conhece a sua ideia, então esse é o momento de fazer uma boa apresentação dela, tá. A gente precisa também que o orçamento seja organizado de uma forma realista, né, e lembra também de guardar todos os recibos porque eles vão ser bastante importantes para você prestar contas. De novo, conte com a equipe do Equimovimento Brasil para fazer os ajustes na sua proposta e para te apoiar ao longo da execução do seu projeto, né, então a gente pensa muito em como o Equimovimento apoia também é um espaço formativo, né, potencialmente formativo no sentido de que se você nunca organizou uma edita à tona, mas você está animado para fazer isso, tudo bem, a gente te ajuda, a gente tem várias pessoas dentro do Equimovimento Brasil que já organizaram várias editatonas e que vão ficar muito felizes de conversar com você antes de você começar a fazer sua editatona e podem eventualmente te apoiar durante a editatona também, tá, então usem esse espaço para se conectar com a gente também. E aí, por último, se você precisar de mais de 2.500 reais, considere solicitar, então, o Rapid Fund que a Jéssica acabou de apresentar aqui para a gente, porque aí a gente tem outras faixas de valor, né, então ela explicou aqui que a gente pode ter até 5.000 dólares, né, você pode solicitar até duas vezes num ano, então se o seu projeto tiver um outro escopo, né, então de repente ele consegue se encaixar melhor dentro de um Rapid Fund e não tem nenhum problema, porque como vocês viram aqui também, é uma linha de financiamento bastante simplificada, tá? Então, era isso que eu tinha para compartilhar com vocês hoje, se vocês tiverem dúvidas, enfim, não hesitem em entrar em contato com a gente, né, a gente tem esse e-mail específico do Iki Apoia, mas vocês podem falar com a gente por outros canais que vocês encontrarem, inclusive nossas redes sociais do Iki Movimento Brasil, tá bem? E aí, queria ouvir de vocês, se vocês têm perguntas, comentários, enfim. Eu já estou vendo aqui que a gente tem algumas perguntas, né, então, aqui perguntando se o Iki Movimento Brasil tem equipamento para emprestar aqueles que recebem apoio do que apoia para que não precisem comprar itens como câmeras ou computadores. Então, sim, a gente tem alguns itens que a gente pode emprestar, então, você pode colocar dentro da sua proposta que você precisa desse equipamento e, eventualmente, a gente vai te falar, olha, a gente não precisa comprar porque a gente já tem para te emprestar, né, e aí a gente faz a entrega para você. Então, se você precisa de um equipamento, não deixa de deixar isso claro dentro da proposta porque a gente faz acontecer, tá? Aí a outra pergunta, os recursos de Iki Apoia só podem ser usados para projetos no Brasil ou podem ser usados em outras partes do mundo? Então, são projetos no Brasil, agora, se você tiver um projeto, né, que tem impacto aqui no Brasil, mas que também tem impacto, enfim, na lusofonia, digamos assim, então, com certeza, passa, enfim, a gente não consegue apoiar atividades presenciais, né, mas como hoje a gente tem vários projetos que são feitos de forma híbrida ou remota, então, a questão do território não necessariamente é uma limitação, né, a limitação aqui é no sentido de a pessoa precisar ter uma conta bancária no Brasil e estar residente no Brasil para a gente conseguir, tá? A Isa está perguntando aqui se é possível pagar um profissional pelo Ike Apoia e se no Rapid Fund também é possível. Então, no caso do Ike Apoia, a gente consegue pagar profissionais que imitam nota fiscal, então, é o caso, né, da pessoa que vai fazer a diagramação de uma brochura, por exemplo, você precisa de um serviço de design e aí a gente consegue fazer, então, esse tipo de pagamento, né? Aí, pelo Rapid Fund, pelo que eu entendo, também é a mesma situação, né, mas eu posso passar para a Jéssica e para a Mercedes para confirmarem aqui. Sim, sim, muito obrigada, Erika, aprendi também muito da sua apresentação, obrigada. Sim, pode incluir pessoas, profissionais, não profissionais, realmente não tem nenhum limite em termos de itens de financiamento, os únicos foram os que eu mencionei, né, como recursos para participar de uma conferência da Wikimedia, e, mas, tudo o que vocês precisam para desenvolver o trabalho pode ser incluído. Também, a gente não requer de de recibos, você fala recibos, desculpa, português, então, o relatório também é muito simples, um relatório como bem parecido o que a Erika falou, de resultados, para conhecer o que funcionou, o que não funcionou, é bem importante para a gente, é um aprendizado, é um relatório de aprendizado, não é relatório de avaliação, e saber se não tem fundos que utilizaram, que podem ser reutilizados, vocês podem poder, não utilizamos esses fundos porque aconteceu alguma coisa, e vocês podem fazer uma proposta para investir em outra atividade, então, podemos, vocês podem fazer essa, é muito flexível, né, para poder investir esse recurso, caso seja necessário, porque sabemos que as circunstâncias podem mudar, ou vocês podem retornar esse recurso também à fundação, caso que, que não tenham outra, outra alternativa, né, de investimento, mas não precisam mandar recibos, a gente, simplesmente, quer conhecer os resultados do trabalho e poder compartilhar isso no movimento. Temos vários ciclos, Erika, sobre sua pergunta dos tempos, o próximo é o primeiro de julho, que é bem próximo, né, então, podemos correr para ajudar vocês a apresentar, queremos muitos, muitos projetos do Brasil e a comunidade ilusófona, mas, depois do primeiro de julho, vou compartilhar aqui a agenda de todo o ano, para você saber o próximo prazo, quando seria. não é tão rápido a aprovação como o Ike Apoia, um pouco, porque recebemos mais de 500 projetos em todo o mundo e temos uma equipe muito pequena, então, a gente aprova, estamos tentando aprovar em um mês, máximo um mês e meio, então, a aprovação seria 10 de agosto, para iniciar o primeiro dia, seria final de agosto, para iniciar o projeto, mas pode ser setembro, outubro, novembro, vocês não têm um limite para iniciar imediatamente, vocês podem apresentar e falar, vamos iniciar em X mês, dependendo da atividade, e como eu falei, pode ser um projeto de até 12 meses, pode ser de um mês, dois meses, é muito flexível. Espero que tenha respondido bem. Perfeito, pessoal, a gente já zerou aqui as perguntas do chat, alguém tem mais alguma questão aqui de WikiApoia, Rapid Funds, aí a gente já aproveita aqui o espaço, senão a gente já encerra também, eu sei que hoje o dia está cheio de atividades, né, então, só do Wiki Movimento Brasil, eu sei que a gente tem oficina de educação hoje mais tarde, vai ter oficina agora das Wiki Mulheres também, né, falando sobre a escrita decolonial dentro da Wikipédia, então, o dia de hoje está bombando. Muito bem, então o silêncio aqui responde, espero que vocês tenham aproveitado esse espaço, né, e havendo demanda também, a gente se reúne novamente, então, falo por mim, mas também posso falar pela Jéssica, né, que a gente está bastante aberto para falar sobre...